Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe, meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana, a vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, curtiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser, se for, tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? Hum, é um elogio Pra quem vive na guerra, rapaz Nunca existiu, no clima quente A minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Pesadelo? Nego trapo Crime, futebol, música, carai Eu também não consigo fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Daria um filme? Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez Um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei de São Paulo Terra de arranha-céu A garoa rasga a carne A torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo Mãe solteira de um Promissor, vagabundo Luz, câmera e ação Gravando a cena vai O bastardo Mais um filho pardo Sem pai Rei Senhor de engenho Eu sei bem quem você é Sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não entra a pé Cê disse que era bom E as favelas ouviu Lá também tem Whisky, Red Bull Tenis, narco e fuzil Admito Seus carros é bonito É E eu não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atrasado eu tô um pouco Se tô Eu acho Só que tem que Seu jogo é sujo E eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval A carnaval Eu vim da selva Sou leão Sou demais pro seu quintal Problema com minha escola Eu tenho mil Mil fita Inacreditável Mas seu filho me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Ging fala gíria Gíria não Dialeto Esse não é mais seu Hop Subiu Entrei pelo seu rádio Tomei Cê nem viu Mas é isso Aquilo Que Cê não dizia Seu filho quer ser preto Quirolia Cola o poste Do Tchupac Aí que tal O que cê diz Sente o negro Dama Vai Tenta ser feliz Rei bacana Quem te fez Tão bom Assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez Por mim Eu recebi seu tique Quer dizer Que te desgota Céu aberto E parei de madeirite De vergonha Eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você não Cê não passa Quando o mar vermelho Abinho Eu sou o mano Homem duro Do gueto Brau Oba Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia Amar Nesse instante Pele parda E eu sou funk E de onde vem Os diamantes Da lama Valeu mãe Negro drama Drama Aí Na época dos Barracos de Paula Na Pedreira Onde cês estavam O que cês deram pro mim O que cês fizeram pro mim Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho Agora tá de olho no carro que eu dirijo Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí O rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed Rock Que é a LJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Anos 90 Século 21 É desse jeito Aí você sai do guento Mas o guento nunca sai de você Moro irmão Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você Moro Sabe por quê? Pela sua origem Moro irmão É desse jeito que você vive É um negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo um negro drama Eu sou negro drama Eu sou fruto do negro drama Aí dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí Se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Acabou do lado E aí Legenda Adriana Zanotto